Não deixe de entrar em contato conosco através da nossa conexão direta. E nós continuamos aqui a nossa conversa sobre terapias integrativas com o terapeuta natural e complementar, a Mauri Palma, formado pela Escola de Medicina Chinesa Neijin e também pela Escola de Alquimia Joela Aleixo, Alma e Equilíbrio. Mas agora nós vamos conhecer a história do Marcos Dias, de 46 anos. Eu já havia visto falar da cultura e dos resultados que as pessoas estavam tendo com essa técnica milenar. E eu, na época, eu era bancário, trabalhava no Bradesco e eu tinha muito problema de refluxo gastroesofágico, tinha azia, queimação e isso era uma coisa constante. Em primeiro lugar, por causa do próprio estresse do trabalho, eu tomava também muito café na época e aí me recomendaram fazer a compuntura. Na primeira sessão eu não senti grandes diferenças, vou ser franco. Mas, à medida que as sessões iam avançando, foi diminuindo o refluxo, foi diminuindo a azia e foi a ponto de realmente curar uma úlcera que eu tinha através da acupuntura. Para mim, na época, era uma coisa inimaginável, porque na medicina convencional não conseguia achar nada que resolvesse, apenas paliativo. Eu vi que a terapia em si, aplicada, tem resultados fantásticos. Além de que, não é uma coisa assim, assusta um pouco no início aquela coisa da agulha, mas, na verdade, depois que a pessoa começa a fazer a terapia, os resultados no corpo compensam qualquer mal-estar que a agulha possa causar. Então, nós somos mais do que o corpo, nós temos uma energia que flui no nosso corpo e o que a acupuntura faz, os pontos onde a agulha é colocada, ela libera esse tropismo onde há remendos energéticos, onde a energia não passa. Então, eu me senti mais centrado, mais equilibrado, emocionalmente, inclusive, porque a medicina chinesa também trabalha a parte emocional. E na parte histológica, orgânica, sem comparação, muito melhor. Pois é, a gente sabe que os orientais estão anos-luz na nossa frente em muitos momentos, em muitas terapias, para não dizer quase que geral. E a acupuntura já é super conhecida, a nossa aqui no Sul também, muito utilizada, né, Maurício? Bastante, bastante. A acupuntura, ela é uma técnica com, digamos, ninguém se segura por 5 mil anos se não tiver fundamento. Exatamente. E a acupuntura, quanto mais as pessoas conhecem, mais elas fazem. Então, assim, inclusive hoje, existem até algumas divergências no que está escrito, mas, na verdade, ela é uma técnica que, vamos dizer assim, as pessoas podem aprender e fazer se tornar bons acupunturistas. Na verdade, a acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. Que toca em pontos vitais do corpo da gente. Exato. Então, que é o que se usa com a agulha. Existe a mocha, que tu vai usar calor, então tu vai usar de uma outra forma. Então, ela faz a expansão da energia, a condução, de outra forma da energia. Existe o Qigong, existem, na verdade, são várias as técnicas, a auriculoterapia, a reflexologia. Tudo isso vai usar dessa medicina chinesa. E a acupuntura, como ela é mais conhecida, a gente sabe assim, ela vê, ela vai ter o primeiro princípio dela. Uma pessoa equilibrada emocionalmente não adoece. Então, logo, se a pessoa está sentada na sua frente, uma coisa é garantida. Ela tem um desequilíbrio emocional. Perfeito. Então, quando se começa a fazer um tratamento numa pessoa, um dos pontos, com certeza, ele vai ser voltado para a área emocional. Claro. Claro. Por exemplo, eu tive ciático inflamado. E identifiquei, naquele momento a vida estava difícil, eu não estava conseguindo caminhar direito. Literalmente. Ele inflamou para me mostrar. Olha, tu não está conseguindo caminhar direito. E a acupuntura, por experiência própria, já na primeira sessão se nota que flui. Alguma coisa flui, a dor diminui e alguma coisa flui. Mas nós estamos com pouco tempo já. Vamos falar dessa malinha? Aqui não é acupuntura. Vamos, vamos. É outra forma. Ela pode ser ou pode não ser, tá? Então, assim, o laser, ele possibilita a melhora na qualidade de vida das pessoas. Então, por exemplo, eu posso usar fora de um ponto de acupuntura, por exemplo, um ponto aqui para sinusite, tá? Mas tu vai usar aqui ou aqui, que são pontos também usados dentro da acupuntura. Ah, tá. Então, o laser pode fazer a função de uma agulha? Isso. Ah, ok. O que a gente chama de laser puntura. Laser puntura, ok. Tá. E aí precisa este aparelho, claro, precisam outras coisas que estão aqui na malinha. Esse, com certeza, por exemplo, sempre tem que ter óculos. Ah, os óculos, olha aí. Porque esse é um laser de baixa potência, ele não vai cortar, ele não vai causar câncer, como as pessoas dizem. Ah, é um laser de baixa potência, ok. E ele trabalha com o infravermelho, vermelho e infravermelho. Então, ele não vai ter essas causas que o ultravioleta poderia causar. Ah, ok. Mas ele pode afetar se ele ficar direcionado para a visão, ele pode afetar. Por isso, por isso, os olhos estão protegidos. E claro que dependendo do caso, é indicado ou a agulha ou o laser junto. A gente pode fazer tratamentos diferentes. Tem gente que tem muito medo da agulha, apesar dela não... Ah, perfeito, perfeito. Então, uma pessoa que vai querer usar o laser, ele potencializa. Então, por exemplo, 20 segundos com laser é equivalente a 30 minutos com uma agulha. Ah, os apressadinhos vão querer o laser. É. E os homens preferem mais o laser, né? Porque dizem que os homens são mais frágeis do que nós para aguentar a dor. Vamos dizer assim, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade, vocês aguentam menos dor do que nós, né? Elas têm mais coragem do que nós. E os homens preferem mais o laser mesmo? Pois é. O que a gente está fazendo, a gente está especializando também em uma outra área muito importante. Por exemplo, com duas sessões de laser, eu consigo, uma pessoa consegue parar de fumar. Parar de fumar? De fumar. E qual é o ponto para parar de fumar? Na cabeça, no peito? Vai usar pontos por na mão. Ah, na mão. Não vai usar na orelha. São 23 pontos que são usados, tá? Então, assim, mas é algo assim que não se tinha. Isso que eu digo, é revolucionário. E eu parei de fumar faz 12 anos e meio. Foi um... Foi terrível, vamos dizer assim. Foi muito difícil. Popularmente, assim, foi quase um parto ter que parar de fumar. E hoje a gente tem o laser que nos proporciona a possibilidade de parar de fumar com, no máximo, duas sessões. Porque ele vai no ponto que desativa aquela vontade, é isso? Ele vai trabalhar as questões de, por exemplo, existem... A nicotina toma conta. Onde ela entra, na célula, ela toma conta. O que acontece? Quando a gente usa o laser, a gente vai reorganizar essa célula para que só o que é produzido dentro possa ser... E não o que vem de fora. Já, 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 já seja o suficiente. Perfeito. Eu chamo a atenção o seguinte, gente. Isso aqui é uma malinha de um especialista. É alguém que estudou e que sabe fazer, né? Está aqui o diploma. Ele trouxe até o diploma aqui, ó. Com certeza é um especialista. A gente está falando aqui de terapias alternativas, mas são para pessoas que se prepararam, que são realmente conhecidas e comprovadamente com essa certificação, né? Com certeza, com certeza. Não faz pouco tempo que nós começamos a trabalhar em cima dessa área. Olha, na verdade conheço, desde 94 já estou envolvido dentro dessas áreas, né? Não, o teu nome é super conhecido, claro. Exatamente, exatamente. E claro que tem muitas, muitas doenças que aparecem que precisam de tratamento médico alopático e que pode ser uma complementação com esse tipo de terapia integrada, né? Com certeza. Inclusive, nós estamos tentando abolir o nome alternativa. Ah, perfeito. Ah, perfeito. Porque nós não... Não é essa ou aquela. Nós achamos que é importante que se trate todas as questões. Então, uma pessoa, às vezes, ela está com um sintoma muito grave, né? A alopatia vai atacar esse sintoma. Claro, claro. Mas é importante que ela vá tratar também a causa desse problema. Então, um trabalho em parceria, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Por isso que nós chamamos de complementar, terapia integrativa e complementar. Eu gostei do natural, porque vai na nossa natureza. Não vai fora da natureza. É. Por que natural? Porque todas essas técnicas de que nós conversamos há pouco aqui, elas são ligadas à natureza. A pessoa em equilíbrio com a natureza. O nosso corpinho aqui, né? Ele é... Ele vem da natureza. Ele é parte, né? O espírito pode vir de Deus, mas o corpo vem da natureza. Então, a gente tem que preservar e equilibrar esse corpinho. Perfeito. Ah, então, queriam que a gente fizesse mais um programa. É, mas coladinho assim não dá. Vocês podem pedir para ele voltar. Que a gente fala muito mais sobre essas terapias que estão realmente salvando muita gente da dor e dessa angústia, equilibrando e vivendo muito mais vida com mais qualidade. E é isso que a gente busca aqui. Eu vou te pedir a tua mão esquerda, porque nós vamos terminar de mãos dadas. Porque assim é que a gente consegue um mundo melhor, né, Maurício? Com certeza. Essa é a nossa proposta. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês que nos assistiram. E viva bem, porque a gente merece, né? Obrigada.